Você recebeu uma nova mensagem de um tesouro antigo. A escavação do sítio arqueológico de Sanxing Doi superou as expectativas de todos. Parecia que tudo aquilo tinha sido destruído e queimado com fogo mais de três milênios atrás. Como se algum tipo de nirvana tivesse sido alcançado. Mas centenas de fragmentos de bronze foram desenterrados de um segundo poço sacrificial. Será que estes fragmentos podiam ser reunidos? A equipe de restauração das relíquias da cultura Sanxing Doi passou oito anos montando o maior e mais complexo conjunto de fragmentos enterrados aqui há três mil anos. Porém, quando o trabalho ficou completo, novos mistérios surgiram. A função deste objeto vai muito além da nossa experiência e entendimento. Esta estátua de bronze espetacular tem três metros e noventa e seis centímetros de altura. É composta por uma base e um corpo central com o topo da árvore faltando. A base e o corpo central formam o que parece ser uma árvore das montanhas. O tronco tem três níveis, um em cima do outro. No topo da montanha, as pessoas poderiam identificar o artefato facilmente, uma grande árvore. Cada um dos três níveis do tronco tem galhos e em cada galho há dois ramos menores, um virado para cima e outro para baixo. Cada um deles tem frutos. Na árvore, há nove pássaros bicando as frutas dos galhos virados para cima. Olhando de perto, podemos ver um ornamento extraordinário. Um dragão, apoiado na lateral do tronco, se preparando para alçar voo. Não é difícil imaginar este ser magnífico voando pelo céu. Esta árvore não parece pertencer ao nosso mundo humano. Ela não só simboliza a percepção do povo Xú da natureza, das suas observações dos pássaros, cruzando os céus e bicando os frutos das árvores, como também poderia simbolizar os céus. Será que o topo da árvore ultrapassava a camada mais alta dos céus? Quem sabe dizer quantos segredos esta árvore sagrada pode esconder? Mais metáforas e símbolos foram encontrados na base de bronze de outra árvore, porém sua parte de baixo pode ser restaurada. Em cada um dos seus três lados tem uma estatueta de um homem ajoelhado, com os braços quebrados. De acordo com outras estátuas de bronze, é provável que eles estivessem segurando vasos sacrificiais, ou artefatos de Jade, chamados Zhang e Kong, formando uma cena de ritos sacrificiais. Outras peças de bronze desenterradas no sítio de Sanxingdui confirmaram a criatividade incrível do povo Xú. O povo Xú sempre tentava conectar os céus à terra para entender o universo. Estes símbolos, tais como a árvore sagrada de bronze, deveriam ser objetos usados em algum tipo de ritual. Eles vão além de imagens comuns e se transformam em símbolos, possuindo o poder místico de cruzar as dimensões e o espaço-tempo. Para muitas mitologias de várias civilizações ao redor do globo, a árvore é o símbolo espiritual que transcende a terra e o céu. A história, a civilização e a imaginação parecem ter sido construídas e conectadas da mesma maneira. Essa conexão é como uma árvore que conecta o céu e a terra. A árvore da vida, que se tornou um símbolo antigo da humanidade. Você tem mais mensagens à sua espera.